Eu fiz o jet e mando pra essa Que lá na rádio me era prazer Vou voltar a ser a relativa de nada Pandeirar a gente com rir de rir no mês Levanta amigos nessa passagem Pandeirar a gente com rir Mas hoje eu me deram de glória Pandeirar a gente com rir no banheiro E basta o Jumar e Luz De eu não descartei Que por isso 10 cala Passa o Jumar e Luz Ele é rapido Nacional os mauios Aí basta o Jumar e Luz Que por isso 10 cala Então essa que lá na rádio Não pode fazer eu dir Eu vou fazer o Jumar e Luz Que por isso 10 cala E vai me deram de gló O Jumar e Luz Que por isso 10 cala É óh Legenda Adriana Zanotto Música 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 Senta poqueta, senta poqueta Don't show, don't come Don't talk, don't help me Walk up, you know Don't talk, don't help me Want you to get out I'm too O teu cheiro tá no meu ressal Lembrei de você aqui de bebidol Pedindo pra mim ficar contigo Pedindo pra mim não dá pedido Amor e amor se junta É nada com a puta Tudo sai pra rua Só dá intenção de taca É de na casinha de puta Vai, LZ, monta pra ela 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 Pedindo pra Z, tá na pioca Vai, LZ, monta pra ela Vai, LZ, monta pra ela Fingindo pra Z, tá na pioca E ela vem que sempre volta Fingindo pra Z, tá na minha mirada E ela vem que sempre volta Fingindo pra Z, tá na pioca Fingindo pra Z, tá na pioca O teu cheiro tá no meu ressal Vem, vem de você Aqui de bebida Ah, não fale de papo, caia Papo caia, tropa do papo caia Você falou que ia me dar E ia se ver com o que havia bom Vai, LZ, monta pra ela E me arrumava A jocundinha no chão Coloquei tanto para o sol Só que eu não imaginava Que você ia desbarcar em cima da hora Porém, eu vou me preocupar Pouco de tensão, mas fudo com sua bancada O DJ Guilherme, mas vai a mudadina O DJ Guilherme, mas tá mudadina Sejam bem-vindos ao dobro de papo calhar Mas as amigas do lado vou botar Sentar a pinça, não vou querer dar Mas vai ser tarde, não vou te comer Pouco de tensão, mas fudo com sua bancada Esse é o Vitinho Alves, o Aistro do Momento Dá tapa na minha bunda, cê sabe que sou malvada Bota, 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 corre direito Bota, bota, cê sabe que sou malvada Você sabe que sou malvada Bota, 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 bota Bota, bota, bota com jeito Bota, 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 bota com jeito tomei encaixada, me botando, botando em encaixada Depois eu volto pra botar em encaixada, muito braba Já mudeu o vulgo mal, é tão bom Então, então, puxa meu cabelo Me chama de safada Dá tapa na minha bunda, cê sabe que sou uma vada Bota, 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 corre direito Bota, bota, bota A L.C., manda pra elas Ela vai pra frente, ela toma na chum Ela vai pra trás, ela toma no f... Ela vai pra frente, ela toma na chum Ela vai pra trás, ela toma no f... Vem, 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 vai como é que ela... Ela vai pra frente, ela toma na choma Ela vai pra trás, ela toma no cu Ela vai pra frente, ela toma na choma Ela vai pra trás, ela toma no cu Ela vai pra frente, ela toma na choma Ela vai pra trás, ela toma no cu Atura a concorrência Vitinho Alves Tá em outro patamar Tá difícil para o astro do momento V definitely, v真的很 boasty Tãoinas que juntar Tãoinas que juntar Peguinam e paul Tô A October 1st Tãoinas que juntar Leg8 E aí